É um dia muito especial, é o dia da independência nacional de Angola. E achamos um dia mesmo de festa, é um dia muito bom. Como é que não tirou o dia para descansar e estar a trabalhar? Eu trabalho em uma empresa privada, normalmente sou comerciante. O que achas do teu país, 45 anos de porto aí do Diné? Não tem alguma mudança, né? Já temos alguma mudança, estamos a ver alguns benefícios, algumas mudanças mesmo, algumas construções. O que é que espera daqui para frente? O que eu queria ver mais é um desenvolvimento, tipo no termo do emprego, no termo também da educação, e mais outras coisas. É uma data de união, é uma data que todo angolano deve parar e sentar, refletir, o que foi o 11 de novembro. Porque foi numa data como esta que os angolanos pararam e foram livres da escravidão do colônio português. Está satisfeito com a Angola de hoje? É verdade, a Angola de ontem já não é a Angola de hoje. As coisas estão mudando platinamente e está a ver algum desenvolvimento. E queremos ver uma Angola bem desenvolvida, onde todos tenham uma oportunidade, todos tenham o ponto de dizer que eu sou angolano. O aniversário está bom, o feriado também está bem, só que sem dinheiro, então não há nada, não está bom, já não está saindo bem. Melhorar o país, dar emprego para a juventude, isso é coisa mais importante. Saímos de casa para aqui, estando nesse local de trabalho, porque em casa não temos nada. Para quem já está bem, tem emprego, está em casa. Eu não tenho nada, eu tenho que estar aqui, senão vou dormir à fome. Só de ela estar independente é algo louvável, porque se calhar, conforme o nosso país se encontra, conforme o nosso país está, muitos países não estão conforme o nosso país está, então damos graças a Deus. Se calhar faltar, estamos no referido, faltar se calhar é trabalho. Já trabalho, mas trabalho para os jovens. Se calhar faltar, se calhar faltar. Obrigado.